Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora no ar e para vocês abençoados e abençoadas O Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2570 Ou melhor, I82 De hoje Terça-feira, 18 de fevereiro de 2014 Vamos ao manchete Haja paciência Você vai saber a respeito do Caldo de Trânsito Caioca Caetano Apoia Freixo Você vai saber mais detalhes ao longo do jornal André Amorim No caderno ataque, Vasco insiste em punição para auxiliar Estas e outras notícias de capa de UDI você vai saber Juntos com algumas notícias da Tio Fuxica e com a piadinha antiga O Jornal André Amorim começa agora Estas e outras notícias você vai saber logo no Jornal André Amorim Que já está no ar para vocês O dia é um jornal que você abre e é todo seu Dia agora está no formato que você prefere Com muito mais informação Cobrindo todo o Rio de Janeiro de ponta a ponta O que interessa a você está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal para chamar de seu Nenhum jornal é tão Rio como O Dia O Dia, como o Rio gosta de ler e ver Compre o jornal O Dia, como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado, R$ 1,20 Isso mesmo, R$ 1,20 E aos domingos, o jornal O Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo, R$ 2,40 E o site de O Dia Online é o www.udia.com.br Repetindo, www.udia.com.br O Dia, como o Rio gosta de ler e ver e ver E ver E ver O dia, como o Rio gosta de ler e ver Coisinha linda da vovó Gostou do bolo de mel? Poxa, vó Na real Achei meia boca Meia Só se for lhampo Uma coleção de possibilidades Porque meia é lupo Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Chegou o Arpique Ultra Cloro Gel O primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais Removendo as manchas A espuma ativa do detergente limpa melhor E deixa um cheirinho de limpeza Afinal, você merece o melhor Vamos Novo Arpique Ultra Cloro Gel Mais que cloro O cloro dos seus sonhos Piadinha Acidente entre o médico e o advogado Dois carros se choca Um pertence a um advogado E o outro a um médico Ao sair do automóvel O médico se diz de ao carro do advogado E percebe que nada de grave ocorreu Só então os dois passam a verificar os carros envolvidos no acidente E chegam a conclusão Que não tinham como escapar O advogado já tinha ligado para a polícia Então resolveu ficar esperando a viatura Para avisar os policiais Que ambos assumiam seus prejuízos Após conversar Por um instante O advogado vai ficando íntimo do médico E oferece o uísque O médico aceita Rebe um copo para relaxar um pouco E então pergunta Você não vai beber um pouco também? Você não vai beber um pouco também? O advogado sorrindo responde Só depois que a polícia chegar Espertinho, hein? As notícias, por favor E agora No jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Haja paciência Os repórteres do dia Testemunharam um suplício de passageiros De ônibus, metrô e trens Com o fechamento do mergulhão A Praça 15 Pedestres e motoristas Sofreram com a falta de informações Sobre as mudanças No mesmo dia Falou autorizado o reajuste das barcas O que não afetará o bilhete único O caos foi previsto pelo prefeito Esta torce para que outra previsão de paz se confirme A de que o pior já passou Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia Na página 3 do dia Herdeus de Castor de Andrade Volta a dar as cartas Na Mocidade Na página 16 do dia Copa cria 10 mil postos de trabalho No setor de segurança Na página 15 do dia Guardas municipais Recusam o reajuste de 21% E ameaçam greve Na página 6 do dia PM admite que arsenal de bandidos Na Rocinha tem mais de 60 fuzis STF julgações Que somam 422 bilhões de reais Como a da poupança Repese na página 13 do dia Na página 9 do dia Militares do Rio Centro Podem pegar até 66 anos de prisão Na página 11 do dia Caetano apoia Freixo Ato de desagravo Reuniu 300 pessoas na UFRJ Em repúdio A acusações de ligação entre o deputado E jovens que mataram o cinegrafista O senador Lindberg Farias Possível candidato a governador do estado do Rio Também foi Também na página 11 do dia Caso Santiago Santiago Andrade Jovens que soltaram Rojão são denunciados Por homicídio do Luz Os jovens que mataram O cinegrafista Ou que soltaram Rojão Mataram o cinegrafista Da band Santiago Andrade Na página 2 Na coluna chapa quente Milton Cunha Quem convenceu os torcedores Peluanos De que eles são brancos É, a respeito Né, da É, do caso do Tinga, né Que tá jogando no Cruzeiro E o Cruzeiro Perdeu para o Real Garcilasso E cada vez que o Tinga Jogava Ele era É, ele Ele era Assim, xingado Chamado De macaco Né Hostilizado Ele foi hostilizado Pela torcida Rival Né Pela torcida do Real Garcilasso Do Pedro É, doce, né Por isso Eu digo em inglês Say no to racism Ou seja Diga não ao racismo Na página 2 Na coluna informe do dia De Fernando Molica Eleições de 2014 Já estremecem em relação De Lula E Sérgio Cabrofi Na página 6 No caderno dia D Na coluna de Léo Dias Zico vai desfilar Sobre a cor da Imperatriz A última alegoria Na capa do caderno dia D Em entrevista A Patrícia Peixeira Susana Vieira Critica Quem vai à Avenida Só para aparecer Quem vai à Avenida Ainda no ataque Ou melhor Ainda não No caderno ataque Vasco da Gama Insiste em punição Para auxiliar Após gol legítimo Contra o Flamengo Não ser validado Antes disso Eu vou explicar Que a bola bateu No travessão Entrou No gol Mas saiu do gol E o árbitro E os árbitros Entenderam Que não foi gol Após gol legítimo Contra o Flamengo Não ser validado O presidente Alberto Dinamite Aliás O Vasco Abriu o placar Com este gol Que não foi validado Após gol legítimo Contra o Flamengo Não ser validado Presidente Roberto Dinamite Entrar com representação Na Federação do Rio Que é a FERG Federação de Futebol Do Estado do Rio de Janeiro Comissão de Arbitragem Considerou a falha Normal Como diz o Osvaldo Pascoal Da Fox Sports Do canal Fox Sports 2 Normal Normal É Normal Tá bom E agora As notícias do site O Fuxico Muito bem Carol Castro E Rafael Sanders Se casam No Rio de Janeiro A cerimônia Aconteceu Na casa da atriz Na sexta-feira passada Dia 14 Carol Castro Protagonizou cena Que até parecia A cena de novela Mas não era Com a benção De familiares E amigos A atriz Se casou Com o empresário E modelo Rafael Sander Em uma cerimônia Que Uma cerimônia Íntima E elegante Realizada em sua casa No bairro de São Conrado No sul do Rio de Janeiro Elegantérrima A noiva Usava um vestido Tomara Kikaya Com exclusividade Por Alexandre Ertkovic O noivo Também arrasou No smoke Amigos postaram Nas redes sociais Fotos da cerimônia E detalhes da festa Convidados Puderam degustar Um buffet Assinado pelo Restaurante Paris 6 Carol e Rafael Estão juntos Desde 2012 E ficaram noivos Em fevereiro de 2013 Ela já foi casada Com o ator Marco Bravo A união Durou dois anos E terminou Em setembro de 2011 A cerimônia Foi celebrada Pela juíza de paz Lila Vildhagan Muito bem Muito bem Muito bem Boa sorte Ao novo Casamento Da Carol Castro Ao novo casamento Da Carol Castro E Rafael Sanderson Rafael Sanderson Que é modelo Sasha Foi pré-convocado Foi pré-convocado Para a seleção Sub-19 de Boa de Praia Pela Confederação Brasileira de Vôlei CBV Muito bem Muito bem Muito bem Veio de Ana Freitas Curte praia de Ipanema A modelo É conhecida por ser Angelina Jolie Brasileira Veio de Ana Freitas Eis de Gustavo Lima E Capa da Playboy Do mês passado Junto com mais duas moças Aproveitou o calor De sábado dia 8 Para se refrescar Na praia de Ipanema Na zona sul do Rio de Janeiro Depois de tomar sol A modelo Foi curtir o mar Em seguida Ela tirou a água salgada Em uma das duchas Espalhadas pela praia Antes de pintar o cabelo de lousa E Diana É conhecido por ser Angelina Jolie Brasileira Livian Aragão É vista em shopping Com o namorado Ao lado de Nicolas Prates A atriz Passeou por shopping no Rio Livian Aragão Filha de Ana Tarragão Foi vista com o namorado Nicolas Prates Na noite da última sexta-feira Dia 7 Passeando Pelo shopping Da Barra da Tijuca A zona oeste do Rio de Janeiro Há 13 e 14 anos Viveu a personagem Mais é Em Flor do Caribe Novela das 6 A Globo Em 2013 Ano passado A Lívia A Lívia Aragão A Acadêmica E um dos principais É com Ellen Roche Na Barra da Tijuca Aninha Lima Aninha Lima Aninha Lima A A Tijuca A Tijuca A Tijuca A Atriz Foi convidada de Marília Gabriela Em seu programa No GNT O Marília Gabriela Em Prevista Do domingo Dia 16 Recebeu Cleo Piz De 30 anos Em um bate-papo Descontraído E polêmico Sem censura Ela falou Sobre a instável Relação com o pai Fábio Júnior Fruto da relação Do cantor Com Gloria Piz A atriz Que foi criada Pelo padrasto O cantor É O cantor Parece que é Antônio Moraes Alguma coisa assim Eu não me lembro Exatamente Sobre o nome Ou Não Orlando Moraes Desculpa Orlando Moraes De um tempo É Pelo padrasto E cantor Orlando Moraes Comenta que aprendeu A gostar do pai De um tempo pra cá Vivo um processo De amá-lo inteiro Maluco do jeito que é Com todas as M's Que ele Fez comigo Durante a vida Declarou a jornalista Cleo considera Orlando Moraes Atual marido De Gloria Piz Seu pai E o chama assim Há mais de 20 anos A atriz também Fala sobre a relação Com o padrasto Na mesa Com o Gabi A relação entre a atriz E o cantor Sempre foi um tanto Inconstante O bate-papo Foi ao ar Às 10 da noite No canal GNT Rapper Liu Kim Espera seu primeiro filho Ela confirmou a notícia Liu Kim Está grávida De seu primeiro filho A rapper De 39 anos Confirmou a notícia Ao exibir sua barriguinha Durante a semana De moda De Nova York Esta semana A cantora A cantora Diz a revista E o Asquikli Que terá um novo membro Em sua família Estou tão emocionada Estou com poucos meses Mas mal posso esperar Para ser mãe Diz a publicação Mas Kim Não está disposta A deixar que a maternidade Fique no caminho Em sua carreira A rapper Explicou que ainda Vai trabalhar Durante E após a gravidez Kim Ainda não revelou Quem é o pai De seu filho Naldo e Manguinho Esperam em beber Diz o jornal Os artistas Ainda não comentam O assunto O fã que O Naldo Vai ser pai de novo É o que afirma A coluna Retrasa a vida Do jornal extra Que destaca Que a mulher Do cantor Erin Cardoso A ex-mulher Manguinho Recebeu na segunda Feira passada Dia 11 O teste de laboratório Confirmando que está Esperando o primeiro filho Do casal Ainda não há detalhes Sobre o mês Da gestação E o sexo Do bebê A assessoria Do cantor Ainda não fala Sobre o assunto Manguinho Já é mãe de Victor De 15 anos Naldo Também tem um filho Adolescente Pablo De 16 anos Naldo e Ellen Se casaram Em setembro de 2013 Recentemente O funkeiro Revelou a vontade De ter um filho Com a sua Mulher Fanny Pacheco E Nath Casasola Se beijam Em Boate Paulista Ex-bebês Já fizeram Ou Já posaram Nuz Juntas Na Playboy Polêmica É com elas E sem frescura Alguma Fanny Pacheco E Nathalia Casasola Resolveram causar A noite de sexta-feira Dia 14 Durante sua passagem Foi uma boate No interior São Paulo Desinibidas As ex-bebês Se beijaram No camarote E registraram O momento No Instagram Antes tarde Do que nunca Eu e Arroba Nath Casasola Assumimos nosso amor Escreveu Fanny Em tons de brincadeira Vale lembrar Que as duas Já dividiram Em Saem 1 Em 2010 E no ano passado Voltaram ao reality show Da Globo Na edição Que reuniu Alguns ex-participantes Fanny esteve No bebe 7 E Nath No bebe 8 E as duas Estiveram juntas No bebe passado No bebe 13 E a última Do jornal André Amorim E a última Do jornal André Amorim Jornal Cheio de notícias Até o fim Pra não dizer Que eu não falei De bebe Bebe 14 Pedro Bial Defende Letícia No Instagram E recebe críticas Ele escreveu A tia Primeira Pedra E não deixou Claro se está Torcendo contra Ou a favor Pedro Bial Postou uma foto Da participante De Bebe 14 Letícia Que está no paredão E pode sair É E pode sair Hoje Terça-feira Dia 18 Apesar de não ter Se posicionado Claramente Já que escreveu A tia Primeira Pedra Na legenda da foto Vários seguidores Do jornalista O criticaram Alguns Põe acharem Que Bial Estavam querendo Que Letícia Fosse eliminada Outros Põe acreditarem Que ele está Querendo mantê-la Na casa E isso Bial Aquelas meninas Estão todas Com inveja De Letícia São todas Recalcadas Gostei da sua Atitude Escreveu uma Achando que ele Deseja Que Letícia Fique na casa Por ser apresentado Do programa Você deveria Ser imparcial É uma vergonha Você incentivar Que as pessoas A votem Ou melhor Que as pessoas Votem Ou melhor Incentivar as pessoas A votarem Desculpa Em determinado Participante Que decepção Bial Comentou outra Por pensar que Bial É É Dizer para votar Em Letícia Para ela ser eliminada Ele não está incentivando nada Está sendo imparcial E identificando a opinião do público Já que o assunto Está repercutindo Bastante E está dando audiência Mais por esse assunto E isso é estratégia de marketing Eu sei isso Eu sei disso Porque estudo publicidade e propaganda E foi assunto Na minha aula de ontem É só um posicionamento Utilizado pela equipe de marketing Para visualizar Quanto este assunto Está repercutindo Na população brasileira Uma forma de estudo Para muito Para programas futuros Não julgue o apresentador Porque ele não está favorecendo Ninguém Teu e o Zoolotra Então tá, né Pessoal Muito obrigado Pela audiência Jornal André Marinha Edição 2.582 De hoje Terça-feira 18 de fevereiro De 2014 Fica por aqui Os perdejo Bem Dos perdejos Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se não me permitiu Tchau, pessoal A gente se vê A guardia da vida De vocês A cobertura Angelical Com vocês Beijo Assim é Avapai Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri